10, 10, 10! O homem tentou fugir da polícia após agredir a sua ex-mulher, ele foi enfrentar os militares. Esse é maluco, por seria? E aí, o pior aconteceu. Deve ter tomado aquele tiro de borracha, aquele sapeca, aquilo dói, hein? É, o cara que desrespeita a lei. Polícia é lei, tem que respeitar. Não respeitou? Pipoco de borracha. Vamos ver, pode soltar o VT. No final da noite desse domingo, um caso de violência doméstica foi registrado aqui na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. A polícia militar foi chamada por volta das 23 horas para comparecer no bairro Jardim Novo Ipanema, já divisa com Santa Rita, aonde uma mulher de 19 anos estaria sendo agredida pelo ex-companheiro. Ao chegar no local, os policiais avistaram um homem correndo e pulando um muro. Ao perguntar para uma mulher que estava na rua gritando por socorro e que estaria sendo agredida pelo ex-convivente, que não aceitava o término do relacionamento. Os policiais resolveram fazer um cerco no quarteirão e encontraram o autor das agressões em uma casa abandonada. Ao entrar no local, o homem partiu para cima dos policiais, que precisaram fazer disparos com balas de borracha para acalmar o rapaz e assim poder fazer a prisão. Durante conversa com as partes envolvidas na discussão, a mulher relatou que está separada do mesmo há seis meses e que ele não aceita o término do relacionamento, que ela teria passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas com amigos e ao chegar na residência, ele estava no portão da casa e que teria agredido a mulher e feito ameaças de morte, dizendo que se encontrasse ela com outro homem, iria matá-la. O mesmo negou que teria agredido a mulher e relatou aos policiais que estavam na residência tomando com a ex-mulher quando houve uma discussão e a mesma se auto-agrediu para poder incriminá-lo. Ele negou também que tivesse feito ameaças contra a vítima. A mulher relatou que desejaria representar criminalmente contra o agressor, caso esse que foram trazidos aqui para a DEPAC, onde o autor de 30 anos foi preso em flagrante. Obrigado. Obrigado.